Minas Gerais conseguiu cumprir o prazo da carteira de identidade digital. Desde janeiro ela emite esse documento. Como que foi ter condições de cumprir esse prazo, uma vez que vários estados não cumpriam? Bom, Minas Gerais teve esse desafio de fazer essa implementação em um prazo muito pequeno, já que nós iniciamos o desenvolvimento da solução já em agosto de 2023, com a meta de implantar em janeiro de 2024. Então, assim, foi muito trabalho, muito empenho. E na apresentação eu falei um pouquinho sobre as integrações, mas é algo que foi muito desafiante para a gente. E o resultado disso foi que a gente conseguiu fazer a implantação da solução em dezembro de 2023 e com muito sucesso já iniciando com uma emissão bem grande de carteiras. Inclusive, a gente iniciou com uma quantidade pequena de postos, né? E a expansão foi muito grande e rápida, já que Minas Gerais, um estado desse tamanho, tem as complexidades inerentes já desse tipo de integração e desse tipo de implantação. A solução da carteira de identidade digital é uma solução proprietária do CERP e da Receita Federal. Como é que é para o estado adequar os seus sistemas a uma solução proprietária? Bom, o CERP ofereceu todo o suporte para que a gente pudesse fazer essa implementação, mas por ser também algo proprietário, né? Algo desenvolvido por eles, adaptado em cima de uma arquitetura que é conhecida, que é a arquitetura de blockchain, a gente teve alguns desafios para conseguir fazer essa implementação, mas a Prodent já tem experiência com vários tipos de tecnologia de blockchain, a gente já tem soluções como o MG Florestas, que usa o Hyperledger, né? Que é a solução de blockchain utilizada pela Receita Federal, mas a gente tem outras soluções também. Então, a gente tem um vasto conhecimento com essa questão da integração. Fizemos a integração com a Receita Federal, a partir daí foi alterar o sistema para que ele fizesse as adequações, os envios de carteira, alteração de CPF, caso necessário. Então, a gente fez esse trabalho aí, jogando esse trabalho passo a passo, e nós conseguimos alcançar esse resultado bem positivo aí. Você falou do blockchain. Como foi trabalhar com o blockchain? Esse é um dos grandes projetos de blockchain no país hoje. Sim. O blockchain, ele é meio essa polêmica, né? Ele é uma solução que é muito divulgada, mas é muito difícil de ser implementada de uma forma bem feita, ou que tenha os resultados a que ele se propõe, né? Comprovados ali. E essa solução da Receita Federal, por ela ter essa característica de distribuir os nós entre os estados, ela oferece esses benefícios que o blockchain traz. Então, ele distribui o processamento. Minas Gerais tem os indivíduos daqui do estado, né? Então, a Receita disponibilizou para a gente os indivíduos, ou CPFs, que são daqui de Minas Gerais, mas os outros estados também estão nessa mesma toada, e ele distribui o processamento. Então, se eu preciso, se Minas Gerais precisa consultar um indivíduo de outro estado, ele vai na rede, e a rede distribui para quem tiver melhor condição de responder ali. Então, é uma solução de sucesso que encaixa perfeitamente para o caso da carteira nacional. Hoje, qual é a maior barreira, tecnicamente falando, do sistema da carteira digital? A principal barreira? Eu acho que... Eu vou até fora um pouquinho da parte técnica, que eu acho que vai mais na linha das fake news. A gente tem recebido muitas notícias falsas de que essa carteira vai vencer em um mês, em dois meses. Então, a demanda, ela foi muito grande no início, e a gente teve muitos casos de pessoas até chegando lá e ficando frustradas por causa disso, por causa de não conseguirem emitir, mas que, na verdade, eram questões relacionadas a fake news, que eles tinham a notícia de que a carteira deles não ia deixar de valer, mas, na verdade, a gente sabe que até 2032, as carteiras antigas têm validade, e a pessoa pode fazer com calma aí no futuro, quando tiver mais disponibilidade e agenda, já que a demanda está muito grande, para emitir a sua carteira nacional. Do ponto de vista de projeto nacional de tecnologia, o que significa carteira digital? Bom, a carteira digital, ela trouxe muitas tecnologias novas aqui para o estado de Minas Gerais. Muitas a gente já conhecia, mas a gente conseguiu adaptar aí às necessidades do estado. mas Minas Gerais trouxe um diferencial que é essa integração com a UTSR. A gente faz uma integração com a UTSR antes da integração com a Receita. E a preocupação disso é em relação à segurança. A base do UTSR é uma base muito consolidada, uma base que já está há muitos anos, já tem as biometrias e as biografias cadastradas. Tudo bem que é parte de uma, somente uma parte da população, que é a população que vota, mas mesmo assim já é mais um ponto de segurança e que tem tido sucesso. A doutora Adriana até citou e relatou casos para a gente onde fraudes foram identificadas antes de qualquer tipo de início da emissão da carteira e essa pessoa foi identificada e levada aos órgãos que ele respondeu ao meu jogo. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti